Ah, 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 parem. Alguma coisa está errada. O chip está me removendo. Surpresa, Cybernudo. Eu sou seu novo líder. O Hacker venceu. Ah, não. Não pode ser. Eu roubei o chip codificador do Dr. Goody e prendi o doutor. Viram? Lá está o seu gênio genial. Fui eu que reprogramei o chip para poder substituir a placa-mãe. E fui eu que enganei os tão espertos terraquinhos para que comprassem o chip e o instalassem na placa-mãe para mim. E agora eu tenho todo o dinheiro de vocês também. Eu não acredito. Caímos no truque dele. O que a gente fez? O que a gente fez? A propósito, eu acho que conhecem minha nova sócia. Malvada! Malvada! Ah, isto não é a realização do pior pesadelo de vocês? Eu não acredito. Isto não pode estar acontecendo. Hacker destruiu a placa-mãe. E agora ele está no controle absoluto. Essa não. O Cyber Espaço está condenado. Continua. Continua.